Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre todos os cartões ilimitados em salas VIPs versão 2023. Qual desses cartões você tem? Todos os cartões do Brasil ilimitados. E quais mais estão chegando? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá pessoal, o canal Alta Renda Cartões, 7 anos no YouTube com vocês e nas nossas outras plataformas digitais. O canal do YouTube faz 7 anos que nós estamos aqui produzindo vídeos, conteúdos gratuitos e com a educação financeira para vocês aí no lar de vocês, viu? Muito obrigado pelo carinho e pela força e continue nos ajudando aí a compartilhar os vídeos, ser membro do canal, ser inscrito do canal. Em algum momento eu sei que vai sentir aquela vontade de virar membro, vai chegar essa hora e você vai nos ajudar aí virando membro do nosso canal. Vamos então conhecer o ranking dos melhores cartões. Ranking não. Eu vou trazer para vocês aqui a listagem, na verdade, de todos os cartões ilimitados ao Lounge Key. Priority Pass, Dragon Pass, pelo seu banco, pelo seu banco, pela sua cooperativa ou banco digital. Vamos conhecê-los então. No nosso blog, altarendablog.com.br, nós publicamos essa matéria. Conheça todos os cartões com acessos ilimitados em salas VIP do Lounge Key. Priority Pass e Dragon Pass atualizado versão 2023. Conheça todos os cartões do Brasil atualizados com acesso ilimitados em salas VIP através do Lounge Key, Dragon Pass e Priority Pass. Com isso cresce a vontade de ter um cartão bom e limitado, pois os benefícios acabam sendo os melhores do mercado. Vejam eles então. Eu trago para vocês então em primeira mão o cartão Altos, o BB. O cartão é ilimitado ao Lounge Key, titular, adicionais e convidados. Esse cartão tem a pontuação de 2,5 pontos. No entanto, o BB, desde o lançamento, mantém 4 pontos que nunca expiram para este cartão. Para ter o Altos, você precisa ser cliente correntista do Private, o maior segmento do banco do Brasil, com mais de 3 milhões ou mais para poder ter esse cartão. Depois eu trago para vocês o Cicred Mastercard Black. Ele é ilimitado ao Lounge Key, o titular, os adicionais e convidados ilimitados. O cartão aí pontua 2 pontos a cada dólar gasto, tem a validade dos pontos de 24 meses. E este cartão, para tê-lo, você precisa abrir uma conta no Cicred, renda mínima de 10 mil ou mais, dependendo da cooperativa que você escolheu para abrir a conta. Cada cooperativa tem as suas regras. Depois nós temos aí o Black Merit do Cicobi. Mastercard Black e Black Merit do Cicobi, também de uma cooperativa. O cartão é ilimitado ao Lounge Key para o titular, os adicionais e convidados. O cartão tem a pontuação de 2,2 pontos com validade de 24 meses. Para ter um cartão Black Merit, você precisa abrir uma conta na cooperativa Cicobi e perguntar nessa cooperativa se eles trabalham com essa versão Black Merit. Caso sim, você pode então pleitear este cartão. A renda para ter este cartão é a partir de 10 mil reais, dependendo da cooperativa também. Cada cooperativa tem as suas regras e não são todas que têm esse cartão Black Merit. O Visa Infinity Ducks do BRB é o maior cartão do Brasil, ilimitado ao Lounge Key, Priority Pass e Dragon Pass, com 3 convidados por visita. O cartão tem 4 adicionais gratuitos, com os mesmos benefícios. O cartão pontua 5 pontos nacional e 7 pontos internacional. Os pontos nunca expiram para ter o Ducks, pela regra, 20 mil de renda, 50 mil de limite pré-aprovado ao cartão e relacionamento com o BRB. O cartão Eurobike tem 5 pontos por dólar gasto no primeiro ano, 4 pontos nos demais anos, ilimitado ao Lounge Key, Priority Pass e Dragon Pass, 4 adicionais e 3 convidados por visita nas salas VIPs. O cartão, para ter ele, você tem que solicitar através da Eurobike, nas lojas, agências Eurobike. Depois o Visa Infinity Ducks Casa Cor, o cartão ilimitado ao Lounge Key, Priority Pass, Dragon Pass, titular, adicionais e 3 convidados por visita. A pontuação dele é 4 pontos, a cada dólar gasto nacional e internacional. Validade dos pontos, nunca expiram. Para solicitar o Casa Cor, basta baixar o aplicativo do BRB Card e preencher a proposta através do aplicativo. Se for aprovado, você recebe na sua casa o Visa Infinity Ducks Casa Cor, tá certo? Depois nós temos o Aeterno do Bradesco, o Visa Infinity também. O cartão é ilimitado ao Dragon Pass e ao Lounge Key, o titular, adicionais e 12 convidados por ano, junto às salas VIPs. O cartão pontua 4 pontos por dólar gasto, os pontos nunca expiram o Livelo. E para solicitar esse cartão, renda mínima R$70.000,00 no Bradesco e um limite pré-aprovado de R$150.000,00 relacionamento Bradesco também. Depois nós temos o Sysprime Mastercard Black. Esse cartão pontua 2,2 pontos a cada dólar gasto no crédito, 0,7 no débito. O cartão tem acesso ilimitado ao Lounge Key, junto às salas do Lounge Key, com titular adicionais e 3 convidados por visita. Os pontos desse cartão tem validade de 24 meses, da TudoAzul e Livelo. Você pode solicitar esse cartão mediante a abertura de conta no Sysprime. Cada cooperativa tem as suas regras e pode depender de cooperativo para cooperativa ter o cartão. A renda mínima é R$12.000,00, mais o relacionamento com a cooperativa, além da cota capital que você precisa pagar para ter esse cartão Black do Sysprime. Depois nós temos o Unicred Visa Infinity. O Unicred Visa Infinity pontua no Dragon Pass e no Lounge Key, ilimitado ao Lounge Key e no Dragon Pass, com um convidado por visita. O cartão tem a pontuação de 2,2 pontos a cada dólar gasto nacional ou internacional, mediante aos gastos de R$15.000,00 ou mais. A pontuação vai para 2,5 pontos. Validade, 36 meses. Para solicitar esse cartão na cooperativa Unicred, precisa verificar se ela é livre admissão. Caso sim, você pode solicitar esse cartão através das cooperativas do Sysprime. Renda mínima R$17.000,00 ou mais, dependendo de cooperativo para cooperativa. Tá bom? Logo em seguida tem o Unicred Mastercard Black, ilimitado ao Lounge Key, o titular e um convidado. Há mesmas regras para o Visa Infinity. Logo em seguida, o Santander Centurion de Metal, o único cartão da América Express, o cartão preto, Centurion, um dos maiores do mundo, nas mãos do Santander. Esse cartão tem uma pontuação diferenciada. Ele pontua por gasto, sendo o valor máximo de pontuação de 1 milhão pontos, junto a esse cartão. Mais ou menos de 0 a 3,8 pontos por dólar gasto, em média seria essa conversão dos pontos do Santander Centurion. Ilimitado ao Priority Pass digital, titular adicionais e 7 convidados ilimitados, você tem aí o Centurion do Santander. Os pontos nunca expiram, é um dos maiores cartões do mundo, nas mãos do Santander. Anuidade desse cartão, R$10.000,00. Para ter esse cartão, precisa ser cliente exclusivo, Private Bank Santander. Logo depois aparece o Santander, o Limited Mastercard Black, limitado ao Lounge Key, titular, adicionais e 8 convidados por ano. O cartão pontua 2,6 nacional e 3 pontos internacional. A anuidade do cartão é R$1.290,00 e para isentá-la é através de gastos R$20.000,00 ou mais isenta anuidade do cartão. Você pode ter o cartão na dupla oferta, igual o Visa Infinity, ou seja, ter o Black e o Visa Infinity juntos, pagando apenas uma anuidade, que é R$1.290,00, ou isentá-la através dos gastos. Tanto o Black quanto o Infinity, a pontuação é 2,6 e 3 pontos. O Black, ilimitado ao Lounge Key, titular, adicionais e 8 convidados. O Visa Infinity, ilimitado ao Dragon Pass, titular, adicionais e 8 convidados. Esse é o Santander, o Limited. Para ter o cartão, precisa ter uma renda mínima de R$30.000,00 ou mais, score legal com o Santander e relacionamento com o banco. Logo em seguida, depois do Visa Infinity do Limited, tem o D1, Personal IT, Mastercard Black, ilimitado ao Lounge Key, titular, adicionais e 12 convidados por ano, junto à sala VIP do Lounge Key. A renda mínima para esse cartão é R$35.000,00 e um limite mínimo de R$60.000,00 para ter o pré-aprovado. Além de relacionamento com o Itaú. Também pode conseguir esse cartão através de investimentos. R$5.000,00 também poderia solicitar este cartão. A pontuação desse cartão é 3 pontos por dólar gasto nacional e 3,5 internacional. E os pontos desse cartão, como também de Santander, o Lindo, os pontos nunca expiram. Depois tem o Itaú, o Private D1, também limitado ao Lounge Key, titular, adicionais e 20 convidados por ano. O cartão pontua 4 pontos por dólar gasto nesse momento, até dezembro. E os pontos nunca expiram para ter esse cartão investimento superior a R$5.000,00. Logo depois tem o Mastercard Black Win do Inter. Esse cartão, você adquire ele através de investimentos. A partir de R$1.000,00 ou mais, você pode solicitar esse cartão Black Win. O cartão é limitado ao Lounge Key, o titular, adicionais. Não tem convidados. São 4 adicionais que terão acesso ilimitados junto ao Black Win do Inter. Depois o Black normal do Inter, também limitado ao Lounge Key, titular e adicionais 4 total. A partir de R$250.000,00 de investimentos, já é possível solicitar o Black Win do Banco Inter. Logo em seguida, a cooperativa Crédico Amo, que chega com tudo, ilimitado ao Lounge Key, titular, adicionais e 3 convidados por visita. O Crédico Amo, ele tem aí a abertura de conta através das agências Crédico Amo, munido dos documentos pessoais. Não temos nenhum caso de membros aprovados ao Crédico Amo, mas tudo indica que será renda a partir de R$10.000,00 para solicitar o cartão, além de documentos pessoais para abrir uma conta e talvez pleitear esse cartão ilimitado Crédico Amo. Logo depois, o C6 Bank Black Carbon, ilimitado ao Lounge Key, titular e adicionais 6 no total. Para ter esse Black ilimitado do C6 Bank, você precisa ter investimentos a partir de R$1.000.000,00 investido no C6 para ter esse cartão ilimitado. Depois nós temos o Visa Corporate Bradesco Visa Infinity, ilimitado também aqui no caso ao Priority Pass, cartão físico. Quem tem esse cartão do Bradesco Visa Infinity corporativo, tem acesso ilimitado ao Priority Pest, os portadores de cartões corporativo Visa Infinity Bradesco. E logo depois, temos o Bradesco Mastercard Black, ilimitado ao Lounge Key, o titular do cartão e portadores do cartão Mastercard Black Bradesco corporativo. Para solicitar ambos os cartões, você precisa ser cliente corporativo do Bradesco ou por convite ou através de relacionamento com o banco. E você pode pedir para o seu gerente estes cartões para ver se aprova no caso da PJ. Então, são dois cartões PJ top, ilimitado no Priority Pass e Lounge Key. Tendo esses dois cartões aí, estaria usando o Lounge Key e Priority Pass top demais também, junto ao Bradesco. Leandro, e o que vem pela frente além desse que você mostrou? Temos o Centurion do Bradesco nascendo aí, segundo informações, o banco estaria lançando o cartão para outubro, ainda não é certeza, não é a confirmação oficial, mas tem o Centurion do Bradesco para ser lançado. Tem o cartão Black Grafene do C6 Bank, que pode ser que eles mudem o nome, mas até então é Grafene, ilimitado ao Lounge Key também. Tem o cartão do Banco Industrial Bibi, que também lançou o Visa Infinity ao Dragon Pass. Fomos atrás das informações, mas o banco não passou ainda as notas para que a gente pediu, então teria esse cartão também, ilimitado ao Dragon Pass. Portanto, você teria aí esses cartões que são ilimitados para vocês aí, chegando, chegando, e os que já tem aqui atual, atuais cartões aí, top demais, ilimitados, todas as salas do Lounge Key, Priority Pass e Dragon Pass. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vamos para os abraços então. Nelson Droni, um grande abraço. Cafaro, um grande abraço, meu amigo. Marcelo Gustavo, um grande abraço. Lucas Vini, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo. Fiquem com Deus. 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 Fiquem com Deus.